Fala aí, pessoal! Aqui é o Mano Xtreme, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube, galera. Quanto tempo a gente não aparece por aqui, meu irmão? Cara, nos últimos quatro anos, eu acho que eu postei dez vídeos, doze vídeos no máximo, nos últimos quatro anos. Isso aí é pouco vídeo demais, mano. Em quatro anos, de doze vídeos, dá três vídeos por ano. Caraca, três vídeos por ano. Não se esqueçam do tio Veno não, mano. Eu tô aqui. Ah, cadê o Veno? O Veno morreu? Cara, você não pergunta isso não, mano. O pessoal aparece lá na live de vez em quando. Caraca, pensei que o Veno tinha morrido. Sai daí, coisa ruim. Tu não tá vivo também? Tu tá vivo? Por que eu vou ter que ter morrido? Sai daí, sai do meu colo, maluco. Ele é louco. Galera, pra falar nisso, eu tô fazendo live todos os dias na Twitch, beleza? twitch.tv barra Venom Xtreme. Ah, tio Veno, tava com a maior saudade. Tá com saudade? Vai pra live da Twitch. Eu fiz cinco lives só na Twitch até agora, beleza? Cinco lives-ona. Comecei essa semana. Então, galera, segue a gente lá na Twitch. Segue nosso canal, canal na Twitch. twitch.tv barra Venom Xtreme. Live todos os dias, lives gigantes, tá ligado? Lives de seis horas, cinco horas, sete horas. Enfim, Veno, lives de 24 horas. Ah, lives de 24 horas. A gente tem que botar uma meta aí. Inclusive, surgiram aí nos comentários o que a gente pode colocar de uma meta pra fazer uma live de 24 horas na Twitch, velho. Pra ser de 24 horas, tem que ter alguma coisa bacana acontecendo. É, tem que ser, tem que ser. Galera, novidades. Esse canal aqui vai começar a ter vídeo de novo. Vamos tentar colocar ele ativo novamente. Em quatro anos o canal, tipo, tá 100% parado praticamente, porque três vídeos por ano não é nada. E, cara, eu queria contar com a ajuda de vocês pra gente conseguir reativar o nosso canal. Porque eu não tenho quem puder, cara. Ah, caraca, tão tempo no meu deus, Veno. Deixa o like aí, galera. Deixa o like, ativa o sininho. Ah, meu sininho tá ativado já. Desativa o sininho e ativa o sininho novamente. Só pra o YouTube ver. Caraca, esse moleque aí é doido também. Ele desativou e ativou de novo. Vou mandar pra ele. Quando eu ver, eu vou colocar um vídeo. Vou sapecar um vídeo lá na timeline dele pra ele ver que o Veno nem tá online. Então, galera, na moral, quem puder ajudar, quem tava com saudade, cara. Você, que eu algum dia já fiz parte da sua infância. Você, tipo, ficava feliz que eu conseguia te tirar um sorriso durante um dia triste que você tava ali. Então, um dia feliz também, eu consegui me deturrir. Deixa o like aí e conta alguma experiência que aconteceu, tá ligado? Que eu sei, muita gente fala nas lives. Caraca, o Veno, você me ajudou muito. Você participou da minha infância e fez parte da minha história. Cara, isso aí pra mim não tem preço. A galera falar que eu cheguei lá e ajudei vocês em algum momento menos fácil da vida de vocês, tá ligado? É um momento mais difícil. Cara, eu tava tristão e abriu o vídeo do Veno e era a hora que eu ficava mais feliz no meu dia, tá ligado? Então, eu tava sem vontade de rir e vi um vídeo do Veno e tirava um sorriso meu ali na hora. Porque eu adoro ouro, tá ligado? Pronto. Vocês que já lembraram, já bateu nostalgia, já riu um pouquinho. Se você tem uma risadinha, deixa o likezão aí. Não ribou, mas tá bom também. Show? Ajuda a gente. Ajuda aqui o Tio Veno, mano. Um tempão que a gente tá na internet. Nós começamos o nosso canal em 2011. Salveu, foi dia 8 de março. Janeiro, fevereiro e março. Dia das mulheres, não foi? Dia das mulheres, mano. Dia 8 de março. Tenho quase certeza. A gente começou o nosso canal. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aqui. Qual foi o dia? Mas eu lembrando assim mais ou menos, foi no dia 8 de março de 2011 que o canal começou com o primeiro vídeo mostrando o BTCraft e a partir de lá nós gravamos quase 3 mil vídeos que tem por aí ao longo do canal. Cara, esse vídeo aqui é pra gente falar, conversar um pouquinho, falar o que que tá acontecendo. Cara, esse canal aqui vai ter vídeos novos, vídeos exclusivos. Não vai ser corte de live, não vai ser nada que você vai encontrar em outro lugar, tá ligado? Esse canal aqui vai ter vídeos feitos só pra ele. Vai ser o que, Vendo? Vai ser vlog? Vai ser jogando? Vai ser podcast? Vai ser o que? Vai ser entrevista? Cara, eu tô organizando as coisas aqui, mas se vocês quiserem sugerir algo que eu traga aqui nesse canal Vendo Xtreme, podem sugerir, deixem uma sugestão de vocês aqui nos comentários, porque eu leio sempre, cara. Eu leio sempre todos os comentários 100%. Ah, lê, mas não responde. Ler é muito mais rápido do que responder, né? Porque responder eu tenho que ler e depois ficar respondendo. Quer que eu te responda? Apareça na live que a interação é gigante, cara. Por isso que eu falo, cara, eu tô gostando muito de fazer live, porque a galera fala comigo no chat e eu consigo responder a pessoa ali na hora, cara. A live é fera, tá ligado? A live é muito fera, a live é épicamente épico fazer live. Caraca, saudade de usar essa frase aí, épicamente épico. Então, twitch.tv.com.br, cole na live, galera. Cole na live lá, apareça na live. A gente tá com uma meta muito bacana pra poder jogar um jogo, um jogo, tá ligado? Épico. Lá na live, vocês sabem qual é o jogo, mas a gente botou uma meta de pessoas que tem que tá ao vivo, em simultâneo, assistindo a live. Se por acaso algum dia, algum milagre divino, pra gente bater aquela meta... Quanto que é, tio Venom? Fala pra gente. Não. Aparece na live que tu vai ver. Na live fica o botzinho do chat falando, olha só, se nós bateram não sei quantas pessoas online, o Venom vai jogar tal jogo. Apareçam na live, galera. Esse vídeo, inclusive, não vai ter edição. Não vai ter nada, cara. Tanto tempo que eu não posto nada, nem sei como é que abre mais o Sony Vegas, como é que edita isso aí, tá ligado? Mas eu vou voltar a aprender novamente aos poucos, eu quero reativar o nosso canal. Por que não vai ter vídeo todos os dias aqui nesse canal, Venom? Porque eu já faço live todos os dias, eu faço live tipo 5 horas, 6 horas por dia. Live de 24 horas, Venom, vai ter? Cara, live de 24 horas pode ter sim. Pode ter sim, mas a gente tem que colocar, tipo, alguma meta pra gente bater. A gente faz alguma coisa e o Venom faz 24 horas de live. A gente pode sugerir isso aí sim, 24 horas de live é tempo pra caramba, mano. É tempo pra caramba. Gente, é uma questão da gente conversar, pra gente poder fazer isso aí. E por que não tem vídeo? Por conta das lives e porque também eu estou num projeto novo, galera. Chamado, tá aqui na camisa, Thorium. O que é Thorium, vendo? Thorium é uma nova marca que tá aí no mercado. Eu fui convidado pra fazer parte desse novo projeto. Quando eu bati o olho, eu falei, caraca, isso aí é minha cara. Isso aí é muito bacana. Thorium, galera. Thorium Oficial. Quem não sabe o que é, siga lá no Instagram, Thorium Oficial. É uma marca de roupa, beleza? Roupa fitness, roupa de bem-estar, roupa pra quem quer levar um estilo de vida saudável, como eu. Cara, eu tava pesando 147 quilos. Hoje eu peso 93 quilos. Eu emagreci 54 quilos. Foram 54 quilos eliminados. Eu não perdi, não, porque eu não quero achar esses pesos nunca mais, meu irmão. Deixa pra lá esses 54 quilos. Não quero achar mais, não. Foi eliminado. 54 quilos eliminados, sem intervenção cirúrgica, sem bariátrica, sem nada, galera. Só com... Seguindo um tratamento com o meu endocrinologista, eu não consegui emagrecer sozinho por minha conta. Ah, vou fazer uma dieta aqui por minha conta. Até porque é muito difícil. Tive que procurar um profissional mesmo e pronto. E emagreci. E a partir desse momento que eu comecei a emagrecer, eu quis levar um estilo de vida saudável. E, cara, a Torium é isso. É pra quem quer ter um estilo de vida saudável. Deem uma olhada lá. Se quem quiser ajudar a gente, segue lá a página do Insta. Tem lá tudo que vocês precisam. Tem um link pra vocês conversarem com o pessoal no WhatsApp lá na Torium. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês perguntam no WhatsApp ou entram no site da Torium. É toriooficial.com.br. Mas o Instagram é toriooficial. Beleza? Passem por lá. E, cara, voltando aqui pro canal. Eu quero falar das redes sociais de vocês aqui. Eu tô sentindo imensa falta de todo mundo. Eu pensava que eu nem ia saber mais gravar vídeo, mano. O que não fez eu esquecer 100% gravar vídeo são as lives. Eu tava fazendo lives já, tipo, eu já fazia live no Facebook há quatro anos. Ia fazer com cinco anos, mano, que eu faço live lá no Facebook. Enfim, agora estamos na Twitch. E, cara, eu não tenho queixas do Facebook não, tá? Da empresa, do Facebook. Muito pelo contrário. Os meus suportes, cara, foram pessoas essenciais que eu levo no meu coração. Levo mesmo. Uma Aninha, uma pessoa espetacular. Ela era uma venoninha, cara. E tudo que, qualquer dúvida, tudo que eu precisava, a Aninha tava sempre disposta ali. Era um dos meus suportes. E o Rockzão, cara, Rockzão, um beijo no seu coração. É um cara diferente. Sabe aquelas pessoas que vale a pena a gente conhecer na nossa vida? Sempre tem uma pessoa que é fora da curva. O Rockzão é essa pessoa que é fora da curva. Espera um dia, um futuro, poder voltar a trabalhar com o Rockzão novamente. Ou então só fazer parte ali do círculo de amizade dele. Porque o Rock, ele é muito pica. Então, enfim, valeu, Facebook, por ter todo o tempo que eu estive lá. Mas agora eu estou na Twitch, galera. Igual eu falei, fiz apenas 5 lives lá. O meu canal na Twitch tá pequenininho, pequenininho. Comecei agora, galera. Comecei agora. Ajuda a gente. Eu tenho certeza que a gente vai crescer. Nós vamos crescer muito todo mundo junto lá na Twitch. Eu tenho certeza. Cara, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, cara. Vai demorar quanto tempo, cara? Eu não sei quanto tempo vai demorar. Mas uma coisa que eu não tenho dúvida é que a gente vai crescer bastante lá na Twitch ainda. Cara, eu não tenho dúvida. Igual quando eu postei o meu vídeo, o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, eu tinha um receiozinho. Cara, depois que eu postei 100 vídeos, foi quando eu assinei com o Machinima e recebi o meu primeiro pagamento, eu falei, cara, um dia eu vou ser um dos maiores canais do YouTube do Brasil. Em 2013, a gente realmente foi o maior youtuber, o maior canal de YouTube do Brasil. O maior canal em termos de inscritos, tá? Em termos de visualização, tinha a galinha pintadinha que não deixava ninguém passar. Nem sei como é que tá hoje a galinha pintadinha. Mas em termos de inscritos, a gente já chegou a ser o maior canal do YouTube em 2013, beleza? Em 2013 a gente chegou a ser. Eu fico muito feliz disso. Era coisa que eu sabia que ia acontecer. Na Twitch eu não digo. Não digo porque, pô, tem muita gente foda lá na Twitch, mano. Tem muitos caras que eu acompanham, que eu sou fãzaço mesmo. Não digo ser o maior. Mas eu tenho certeza que a gente vai crescer muito. Não vamos crescer muito lá na Twitch. Vai ser muito bom essa nova etapa que tá acontecendo na vida. E eu conto com vocês, galera. Me ajuda aí. Segue a gente lá na Twitch. Faz a brava pra gente poder fazer as lives. Sempre na melhor companhia de vocês. A interação com o chat é muito grande mesmo. E são as novidades. Ah, outra novidade. Vamos ter um canal de cortes, de lives. Porque muitas vezes eu tô em live, mas a pessoa não pode assistir. Às vezes tá trabalhando, tá ligado? Tá trabalhando, tá na escola, tá fazendo alguma coisa. E não tem tempo. Na hora que eu tô em live, não tá disponível pra assistir a live. Até porque as lives são muito grandes, né? Mas o tempo, cara, não precisa ficar a live toda, não. Se tu puder passar a live e ficar lá 10 minutos com a gente, já é bom pra caramba. Ajuda pra gente pra caramba. Só se inscreve lá pra Twitch ver. Caraca, chegou um moleque novo aí e a galerinha tá apoiando. Nosso canal é minúsculo, galera. É minúsculo. É uma areia no meio do mar, mano. Um grãozinho de areia no meio desse marzão todo. Tem R, gente. Tá pequenininho, pequenininho. Nem rir. Não faz nem cosquinha em ninguém. Mas eu gostei muito. Eu gostei muito da Twitch. Gostei das funcionalidades que tem lá. Gosto dos streamers que fazem live lá. Inclusive, uma pessoa que eu gostaria muito de conhecer na minha vida faz live lá. Que é o Esquipinho Sapão. Bola de Neve Nunca Para. Isso aí é Flamengo, tá ligado? Inclusive, o Sapão... O Sapão com certeza não vai ver esse vídeo. Porque o Sapão é jogador profissional, tá ligado? Tudo que o moleque joga, ele é bom. E tá sempre jogando. Não tem tempo de ficar vendo o vídeo dos outros. Mas, enfim. Inclusive, o Sapão... Cara, até gaguejo quando eu vou falar do Sapão, cara. Até o gaguejo quando eu vou falar do Sapão. Porque uma das minhas vontades é poder um dia, poder conhecer o Esquipinho pessoalmente, tá ligado? Dar um abraço naquele sapo gordo que tem. Mas mentira que o Chipinho agora tá remagrecendo. E, cara, por quê? Vocês sempre me falavam assim. Vendo, um dia eu tava... Eu sempre recebo mensagens assim. Vendo, eu tava triste, tava em depressão. Meus pais tinham brigado, estavam se separando. Ou eu não tive um dia bom na escola. E o dia, pra mim, tava ruim. Eu chegava em casa, abri um vídeo teu. E você me arrancava um sorriso, me arrancava a gargalhada. Enquanto eu tava vendo teus vídeos, aquilo tudo que não tava tão bom na minha vida, eu esquecia e passava enquanto tava assistindo teu vídeo. Cara, isso aí, pra um cara que escuta isso e nunca vivenciou, falar, pô, maneiro. Que legal que tu assistiu meu vídeo. Que bom que eu pude te fazer rir em algum momento. Fica feliz. Mas um cara que vivenciou isso também, igual vocês, que nem, porra, nós streamers, nós games, o pessoal que é youtuber, influenciador, que vive nessa mídia aqui, parece que tá sempre bem. Parece que nunca tem problema, mas é a maior mentira do mundo. Tem dias que é menos bom pra gente. Tem dias que a gente não tá tão bem. E um skip, velho. Tem dias também que, tipo, acontece comigo que eu não tô tão bem e abro a live do sapão e fico todo feliz, velho. Eu esqueço. Tudo. Tudo de ruim que tem acontecido naquele dia. eu vejo a live do sapão e consigo esquecer de tudo e ele me tira um sorriso. Então, cara, é um cara igual do mesmo jeito que eu marquei vocês já na vida de vocês, nessas 12 anos de trajeto que a gente tem aí na internet, cara. São 12 anos, não são 12 dias, é tempo pra cacete. Eu consigo entender melhor, a partir do momento que isso aconteceu comigo também, eu consigo entender melhor o quão bom a gente se sentir bem assistindo algo, né? Quando, tipo, consegue tirar a gente de uma fase menos boa. Isso aconteceu comigo vendo uma live do sapão e, a partir daí, eu vejo praticamente todos os dias o sapão lá, que é o Skipinho, beleza? Ele faz live na Twitch. Quem não conhece? Então, todo mundo. Se tu não conhece o Skipinho, tu mora embaixo de uma pedra. É, twitch.tv barra Skipinho. O cara é, o cara é bravo. Pronto. Deixando o Skipinho de lado, vupo. Não vai ter edição não, isso aqui. O vupo era pra tirar com o sapão, assim, tá ligado? Bola de neve, nunca para. É, eu uso alguns termos, mano, porque eu assisto muito e, às vezes, pode ser que fala, caraca, ele é louco, ele é louco. Isso aqui é, gravar o vídeo aqui é o bom, tá ligado? Às vezes, rola, assim, alguma coisa, não é tentando imitar, não, tá? Que rola mesmo, porque é de tanto tempo que eu passo assistindo aquele, aquele, aquele maldito, velho. E, às vezes, acontece. Mas, enfim, galera, é só pra atualizar vocês. Caraca, mano, eu começo a falar, não paro. Tô suando, meu Deus do céu, tô meio gripado ainda, hein? Já estamos aí com 14 minutos e 30, 14 minutos e 30 segundos de vídeo, mano. Primeiro vídeo aqui, depois de tanto tempo sem postar nada, porque os últimos vídeos que foram postados aqui foram sempre cortes de alguma live, alguma coisa assim, nunca mais entrou nada. E, igual eu falei, esse canal aqui vai ser agora vídeos exclusivos. Você que tá aqui até agora, vamos fazer, relembrar igual lá antigamente, tá ligado? Eu sempre fazia isso. Você que tá aqui até agora, cara, escreve aqui no chat, adoro ouro. Quem escrever adoro ouro aqui no chat agora, eu vou saber que assistiu esse vídeo do início ao fim. Vai levar um coraçãozinho aí no comentário que eu tô... Só pra vocês saberem. Eu vou falar, caraca, esse aí é bom mesmo. E me conte algum momento da sua vida onde algum vídeo meu te ajudou. Me conte, me fala o que vem do seu coração, mano. Quando tu me viu aqui, voltando aqui pro YouTube, me fala o que aconteceu, o que você sentiu no seu coração. Exponha aqui no chat pra eu poder ver, pra dar mais energia pra gente, dar aquele gás, incentivar a gente a voltar a postar vídeos. Live, já voltamos. Live todos os dias na Twitch, twitch.tv.br. Tá repetindo muito mesmo. Desculpa, é pra vocês mentalizarem isso, tá? Escrevam aqui que eu vou ler os comentários de todo mundo. E quem puder, galera, aparece na live mesmo. Aparece na live que eu quero muito ter essa interação com vocês, cara. Eu quero muito reencontrar a galera da antiga. E coloque aqui no chat também, galera, aqui embaixo, nos comentários, a sua idade. Deixa um comentário só pro Adoro Ouro, tá? E se quiser comentar alguma outra coisa, comenta aí em um comentário novo. Eu quero ver quantos anos vocês estão hoje. Eu quero ver mesmo quantos anos vocês estão hoje. Eu vou passar meu aniversário pra vocês. Marca aí na agenda, porque vai ter live e vai ter bolo. Meu aniversário é dia 10 de julho, galera. Dia 10 de julho é meu aniversário. Eu vou fazer 26 anos, tá bom? 26 anos, tio vendo um, vai fazer. E é isso, família. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que assistiu. Aguardem coisas novas. Desativa o sininho e ativa o sininho novamente. Compartilha esse vídeo aí pra galera da escola de vocês, que eu lembro que vocês, quando vocês estudavam ainda, hoje o pessoal já tem filho, já tem casou, tem um casal de filho aí, cachorro, cão, periquito, papagaio. Já mudaram de vida 16 minutos. Cara, eu tenho que parar. Eu começo a... Afinal, eu tenho um dom ainda, mano. Eu tenho um dom. Um vídeo sem corte nenhum. Zero corte. Já estamos aí, ó, praticamente 17 minutos só falando aqui em frente à câmera, eu sozinho. Bom, então isso aí é verdade. O cara, quando sabe, não esquece mesmo não, mano. Eu só liguei a câmera e falei, será que eu ainda sei gravar um vídeo? E afinal, a gente sei, sei, sozinho, sem tema nenhum, falando 17 minutos sozinho, só conversando aqui com vocês. Galera, um grande abraço. Fiquem bem. Compartilha esse vídeo, faz a brava, galera. E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.